Vamos começar, hein? Essa explosão não é lá, não é possível estar longe ainda. Fala senhores, estamos trabalhando hoje com o nosso taticão aí, o ABS-04102 dos bombeiros. Já vamos ligar o Giroflex e vamos a milhão, parceiro. Final de semana, poucas equipes de plantão. Estamos com uma ocorrência de incêndio. E vai vendo. Cara, essas explosões é lá, será? Nossa, daqui já dá pra gente ver a fumaça do incêndio do lado esquerdo ali, ó. Isso. Eu tô sem a sirene do bombeiro de São Paulo, tem que pegar. Vou até baixar ela ontem, mas não deu tempo de colocar. Agradecer ao Panos aí por estar cedendo o mod pra gente. Thank you, bro. Thank you, Panos. Thank you so much. Cara, gente boa pra caramba. Americano, muito gente boa. São os clientes dele aí há alguns anos já no Discord dele, no Patreon. Lembrando que esse mod eu tô jogando no computador, tá? É um mod original da Steam. Chegamos aqui já. Já tem uma viatura da polícia militar aí, ainda bem, ó. Opa, já tem um caminhão de bombeiro. Eu vou passar pra cá. Essa oficina aí é cumprida. Deixa o caminhão aqui. Já vamos pegar a mangueira aqui. Jogo rápido. Tem que desligar aquele ali que tá dando conflito. Peguei aqui. Agora vamos ligar o gerador de energia. E vamos apagar o incêndio primeiro daqui de fora pra gente poder entrar. Beleza. Tem um pessoal aí já. Nossa, irmão. Vamos entrar, vamos entrar. Hum, não dá pra entrar por causa da fumaça. Agora, eu lembrar. Qual que é o... Qual que é a máscara, cara? Ó, coloquei. Agora a gente consegue entrar, ó. Eu tô de máscara. Aqui a gente tem que ser rápido porque eu já tô vendo uma pessoa ali no fundo, ó. Tem vários... Objetos inflamáveis aqui dentro. Tem que apagar o incêndio pra gente poder entrar e tirar a pessoa dele e resgatar ela com vida. Aqui já foi. Agora eu não sei se é reflexo ou se tá pegando fogo no chão. Porque o chão da concessionária tá brilhando tanto. É, tá pegando fogo no chão. Ó, tem uma pessoa ali no chão, eu tô vendo. Olha aqui onde a gente pode ter pegado fogo, ó. Bateria no meio de lixo, ó. Esse carro aqui foi um dos primeiros a explodir. Olha essa explosão, cara. Calma aí. Tá, deixa o fogo, calma. Vou tirar... O fogo tá parcialmente controlado. Pelo menos eu consegui tirar a moça dali, ó. Vamos fazer o certo aqui primeiro. Vamos vir aqui. Caramba, que explosão é essa, mano. Solta a mangueira. Certo. Vem cá. Pega a mulher. Vamos pegar ela aqui primeiro, ó. Acho que é só ela, aparentemente. Vamos ver. Tá, tá no meu colo. Vamos tirar ela daqui. Jogo rápido. Tirar ela dessa fumaça. Caramba, irmão. Vamos colocar ela aqui. Cadê, cadê, cadê? Coloca ela aqui no chão. Tá, deixa ela aí. Pega a maleta e jogo rápido. Cara, que não tem maleta aqui em outro lugar, mano. Cadê, cadê? É aqui. É a maleta, cara. Cadê a maleta, mano? Madbag, vai. Vem cá. Cadê, cadê, cadê? A gente tem que ser muito rápido aqui agora. Coloca a maleta aqui. Vou tentar salvar ela. Nem vou ver o que foi, mano. Vou tentar já fazer uma massagem cardíaca nela. Pra tentar salvar ela o mais rápido possível aqui, ó. Inalou bastante fumaça. Olha aí, ó. Lá dentro a explosão. Muito material químico ali, ó. Minha visão tá um pouco embaçada por causa do respirador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai, minha senhora. Por favor, vai. Oito. Vai. Isso, garoto. O de Bob é o melhor, irmão. Falei, mano. Minha mão é boa demais, irmão. Fica tranquilo, minha senhora. A senhora vai ficar boa. Fica aí, tá? A gente já... Fica tranquilo. A gente já volta. Que isso, mano. A mulher tá saindo. Calma aí, minha senhora. Calma, calma. Fica... Vem cá. Senta aí que o pessoal já tá vindo aí ajudar a senhora. Fica de boa. A mulher tá desnorteada, cara. Vamos lá. Cadê a mangueira? Tá ligado? Tá ligado. Vamos terminar, vai. É isso, irmão. Padrão. Padrão. Corpo de bombeiros. Agora vamos vir na cautela apagar aqui. Opa. Cautela. Não sei se tem mais alguém aqui dentro. Olha ali, cara. Olha aquele ali. Cilindro de gás. Tamo conseguindo conter o incêndio. Tá dando bom. Deixa muito like, hein, mano. Muito, muito, muito like. Tô riscando minha vida aqui hoje. Olha isso, cara. Agora vamos subir aqui em cima. Beleza. Onde que tem mais fogo? Cara, o que que tá explodindo? É no telhado? Aqui tá trancado. Aqui não tem como abrir. Bom, já conseguimos conter o incêndio dentro da loja. Não tem mais nenhum veículo. Nada pegando fogo aqui dentro. Isso aqui não abre. Beleza. Vamos ver se agora a gente vai precisar subir no telhado. Tá pegando fogo. Uai, onde que é isso, cara? É no telhado. Vamos subir, vamos subir. Pela lateral. Vamos lá. Consegui subir pela escada aqui da lateral. Agora vou apagar o fogo aqui de cima do telhado, ó. Jogo rápido, cara. Muito top. Beleza. Meus parceiros conseguiram subir ali pela escadinha. Aqui tá controlado, guerreiro. Só essa parte aqui que tá terminando, ó. Deu bom, hein. Esse mod de incêndio é incrível, cara. Vai, vai. Apaga, apaga. Por favor. Boa, garota. É isso. Deu bom, rapaziada. Conseguimos controlar o incêndio. Terminamos o nosso trabalho aqui, ó. Com sucesso. Deu tudo certo. Agora vamos descer aqui. É isso, garoto. A equipe ali já tá se retirando do local, ó. Deixa eu tirar aqui. Como é que eu tiro minha máscara mesmo? Respirador. Aí, agora a imagem até melhorou, ó. Podemos desligar agora o respirador. Bom, o importante é isso. Conseguimos salvar uma vida. Tiramos a mulher lá de dentro, lá, do incêndio. Ela tá ali aguardando ali, ó. O pessoal vai levar ela pro hospital mais próximo. Emergência 24 horas. Cara, esse mod, ele é muito gostoso de jogar. Ele simula bastante a vida do corpo de bombeiro, do militar bombeiro. E ele é incrível, cara. Tem muita opção pra você poder brincar com esse mod. Ele é fantástico. Vamos desligar aqui e guardar a mangueira. E agora vamos só acionar aqui a equipe, ó. Pra vir levar ela, ó. Vamos pedir pra ela se levantar. E vamos chamar aqui, ó. Pessoal, eles já tão ali, mas vamos chamar aqui, que fica melhor. Deixa o pessoal vir e colocar ela na ambulância. Pegar a nossa maletinha. Ó, a ambulância já chegou ali, ó. Vamos colocar aqui a maleta. É isso. Vamos sair já, guerreira. Deixa ele sair na frente, que ele tá com pressa. É isso. A equipe chegou ali pra poder levar a moça, ó. É isso, meus queridos. Corpo de bombeiro. Emergência 24 horas. Tentando simular ao máximo a vida dos bombeiros militares de São Paulo. Dentro do GTA V. Se você gostou, deixa muito like. E amanhã, tamo de volta às 11h30 da manhã. Tentando sim. Tentando simular ao máximo a vida. Cuidado.